A galera que curte a série Crysis tá animada porque depois de 3 anos e 4 meses de completo silêncio no Twitter a conta oficial do jogo Crysis colocou uma informação ali ó, receiving data, ou seja, recebendo informações e só, mais nada de informação, nenhuma imagem nem nada e já virou trending topic no Twitter. Tem gente que acha que a produtora vai oficializar a produção e quem sabe já a data de lançamento do Crysis 4 e tem outras pessoas que acham que eles vão remasterizar o jogo 3 ou talvez o jogo original lá de 2007 porque agora a gente tá com uma onda de remasterizações, né? E você acha que vão fazer um novo Crysis? Eu acho que essa é uma data meio complicada de a gente falar de novos jogos porque os estúdios no mundo inteiro estão parados devido ao coronavírus. Mas mesmo assim a galera que curte Crysis está animada.